Essa pira é do parco Leão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Não vou gerar cada buzinho, mada pica A sua puta tá vazia Não vou gerar cada buzinho, mada pica A sua puta, caralho Não vou gerar cada buzinho, mada pica A sua puta, caralho Não vou gerar cada buzito, mada pica A sua puta, caralho Não vou gerar cada buzinho, mada pica A sua puta, caralho Não vou gerar cada buzito, mada pica Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Puta cara, essa tá você, que gente que nem que tá aqui Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, sua vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Não vou gerar cada buzinho, monapíra A sua puta, a vandinha Ela me chamou de puta, eu chamo ela de amor Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com Puta cara, essa tá por cedo, tem gente que ninguém tá com